Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante contra o islamismo fanático, mas aqui se vindam de quê? Justamente a causa deve ser a ausência de causas. Isso ninguém sabe mais por que lutar. Não pode ser por causa de 20 centavos. Não pode ser por causa de 20 centavos. They will not force us. They will stop degrading us. They will not control us. We will be victorious. Mas afinal, o que que provoca um ódio tão violento contra a cidade? A heart attack, you know that their time is coming to an end. We have to unify and watch our flag ascend. They will not force us. They will stop degrading us. They will not control us. We will be victorious. They will not control us. They will not do we taraf. They will not control us. They will love you. They will not control us. They will not control us. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.